Estou aqui novamente para dar uma dica muito legal para você, rapidinha e ainda muito saudável. Olha, que tal você tomar assim um suco com água de coco que faz uma desintoxicação, que ajuda você a emagrecer e ainda te alimenta. Olha, vou pegar aqui um copo de água de coco, facinho, tá? Coloca no litificador, tá? Umas folhinhas de hortelã fresco, tá? Vou colocar aqui, ó, hortelã. Pegar duas rodelinhas de gengibre, tá? Não coloca muito não, porque senão fica muito forte, tá? Duas rodelinhas assim é o suficiente, ó. E eu vou pegar aqui, ó, três colheres de sopa de gelatina de limão, ó. De limão. Eu ensinei para vocês e eu vou mostrar de novo que é o limão congelado. Coloca no congelador, depois ralo, tá? Ele fica rico em pectina. Então vai ficar assim, ó. A primeira farinha que eu inventei foi de banana verde. A segunda foi de limão, tá? O limão, ele é rico em pectina, antibactericida, antifugicida. Ajuda no processo de emagrecimento. É desintoxicante. Então eu estou usando o limão ralado, ó. Raladinho assim, ó. Com casca e tudo, tá, gente? Ó. Então a gente bate tudo isso aqui, ó. Refrescante, gostoso. Olha, eu não coloquei gelo, tá? Mas se você quiser colocar gelo, fica a seu critério. Porque a água está gelada, o limão, ele está congelado e a gelatina também está gelada. Olha, olha só como fica essa maravilha aí, ó. As pessoas acham que perder peso precisa de fazer sacrifício. Não, precisa mudar o hábito alimentar, tá? Sem sofrer. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima dica.